Música Salve galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout Mais um vídeo de lutas a casar após este UFC que teve o Stephen Thompson vencendo o Kevin Holland na luta principal Vamos iniciar falando aqui do Thompson, ele que teve uma boa performance Venceu por Knockout técnico ali no intervalo do quarto para o quinto round O Holland não conseguiu voltar para a luta devido a uma lesão na mão E para o futuro do Thompson, ele já falou na coletiva pós-luta que ele quer outro striker O Thompson está naquela fase da carreira dele onde ele não quer mais enfrentar nenhum cara do wrestling, nenhum cara do jiu-jitsu Ele quer realmente se divertir, já está com 39 anos Então na minha opinião, eu vou colocar uma luta para ele aqui contra outro striker que deve entregar uma luta muito interessante Vamos atender esse pedido aqui do Thompson, por isso que a luta que eu coloquei é contra esse cara Jorge Masvidal Masvidal também é outro lutador que já está mais em final de carreira Não quis aceitar a luta contra o Durinho, ficou ali enrolando, enrolando Durinho teve a luta casada agora contra o Neil Magny Então Masvidal, talvez com o Thompson, ele até top É um casamento bom para ele, são dois strikers Então é uma luta que na minha opinião seria muito interessante Inclusive para o UFC casar na sequência Dando sequência, vamos falar agora aqui do Kevin Holland Ele que acabou derrotado na luta principal Eu confesso que eu gostava mais do Kevin Holland quando ele era peso médio Eu acho que esse corte de peso não fez muito bem Acho que ele perdeu muito em poder de nocaute É um lutador que ele chega meio desgastado nas lutas E a gente vê que ele não tem aquele poder de definição que ele tinha na categoria de cima Então eu gostaria de vê-lo novamente no peso médio E na minha opinião, ele poderia enfrentar na próxima rodada O vencedor dessa luta entre Darantil e Dricos Duplessis Os dois vão lutar agora no evento da semana que vem O UFC 282 Eu acho que o vencedor desse duelo fica de bom tamanho Para o próximo compromisso do Kevin Holland Falando agora também do Rafael dos Anjos Para o Rafael dos Anjos, eu coloquei um ranqueado na categoria meio médio O dos Anjos até pediu uma luta contra o Conor McGregor O Conor deve demorar muito para voltar Tá gravando filme, tá gigante, tem que passar pela ousada primeiro Então não creio que vá rolar uma luta do dos Anjos contra o Conor McGregor agora Enquanto isso, o dos Anjos pode palitar os dentes Enfrentando o Sean Blade, top 10 da categoria meio médio Um cara que tem um bom jiu-jitsu, que tem uma boa luta agarrada Mas seria um bom duelo aqui para o dos Anjos voltar para o top 10 Na minha opinião, o dos Anjos, ele é top 10 tanto do peso leve Como também do meio médio É um lutador bem completo Para retornar ao ranking, tem que vencer alguém do top 10 E eu acho que a luta mais acessível no momento é o Sean Blade Falando agora do Matheus Nicolau O brasileiro que teve uma ótima performance contra o Matt Schnell E na minha opinião, a próxima luta dele tem que ser uma eliminatória pelo cinturão Contra o Alexandre Pantojo O Pantojo já tinha o title shot na mão E agora vai ter que fazer mais uma luta para não ficar muito tempo parado O Davidson luta somente em janeiro contra o Brandon Moreno Então ele vai ter que fazer mais uma luta E na minha opinião, Alexandre Pantojo contra Matheus Nicolau Quem vencer aqui, disputa o cinturão na sequência Contra o vencedor de Brandon Moreno e Davidson Figueiredo Falando também do Sergei Pavlovich Para o Pavlovich agora na sequência Ele que venceu muito bem o Taito Ivaza Eu coloquei essa luta contra o Serio Gane O Gane vem de vitória também sobre o Taito Ivaza É o número 2 ali do ranking Temos até a possibilidade aqui do Pavlovich enfrentar o Curtis Blades na sequência Porém o Blades já falou em algumas entrevistas Que ou pega o John Jones ou pega o campeão Que ele não vai ficar mais fazendo esse tipo de luta Para fixar somente sua posição no ranking Eu acho que o Gane, como disputou o cinturão há pouco tempo Ele precisa também de mais algumas lutas para ter um novo Taito Shot Enquanto isso, enfrenta o Pavlovich Quem vencer aqui fica muito próximo de disputar o cinturão Falando do Taito Ivaza Ele que acabou derrotado Para o Taito Ivaza agora tem que pegar alguém de trás no ranking E na minha opinião Esse cara, Alexander Volkov Seria a luta ideal para o Taito Ivaza O Volkov é um veteranaço do UFC Um cara que tem muitas lutas Muito bom na trocação E é um cara que já está mais para final de carreira também Então o Taito Ivaza teria boas chances De conseguir achar o queixo ali do Volkov E quem sabe nocautear Falando agora do Romandolidze Ele que conseguiu surpreender Quebrou a banca Era zebra contra o Jack Harmson Mas foi lá Conseguiu uma ótima vitória E na minha opinião O UFC tem que premiá-lo agora Com o top 5 Que é esse cara Derek Brunson O Brunson que não luta Desde que ele foi derrotado pelo Gerard Canoneiro Foi em fevereiro de 2022 Essa luta Então ele precisa voltar a lutar em algum momento E na minha opinião Romandolidze é o tipo de luta Que o UFC vai gostar de casar agora Para o Derek Brunson Um veterano em final de carreira E um cara que está chegando agora no top 15 Então é o tipo de luta Que o UFC adora casar um veterano Contra um cara que está chegando com o hype Agora no momento Que nesse caso é o Romandolidze Falando do Jack Harmson Ele que acabou derrotado Para o Harmson Eu coloquei um cara que também lutou neste evento Que é esse lutador Eric Anders O Anders que sempre bate na trave Para entrar no top 15 E o Harmson Acho que está perto Da porta de saída desse ranking Apesar de vir vencendo Até em um determinado momento A luta contra o Dolidze É um lutador Que ainda falta alguma coisa Para ele realmente Para ele conseguir chegar Numa disputa pelo cinturão E agora como perdeu Tem que dar uns passos atrás Perdeu para um lutador Que estava fora ali do top 15 Vai pegar alguém que está fora também agora Que é o Eric Anders Vencendo o Eric Anders Se mantém ali dentro do top 15 O Anders que também é um lutador Que sempre bate na trave Quando vem aquela luta chave Ele acaba perdendo Mas ele lutou bem Contra o Caio Dalkas Então na minha opinião Merece agora uma chance Contra o Jack Harmson Mas enfim Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Das minhas escolhas Exagerei? Está legal? Não está? Comenta aqui embaixo Deixa o gostei Para ajudar o canal Não está inscrito? Se inscreve E eu volto logo mais Um grande abraço a todos Até a próxima Tchau, tchau E foi Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma